Fala galera, começando mais um bike vlog aqui pra vocês no meu canal Já deixa o like aí, se inscreve Dando mais uma voltinha aqui Vou até ali na casa do Renan com ele Renan também tem um canal no YouTube, Renan Amaya Se inscreve lá no canal dele E é isso aí galera Dando uma voltinha de leve, suave Subir nessa estrada de terra que tensa É ou não é? É Tá na marcha mais leve e não tá difícil pra subir Aqui não é só bem no grau Tá na marcha mais leve e não é só bem no grau Vamos ver se vai no grau Na descida Por favor, Renan A freita meio que ruim Renan já ficou ali na casa dele Agora é só eu e Deus Então vamos lá Dá mais uma voltinha E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.